Música Eu não sou você 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 Música Música Você nasceu para mandar Eu nasci, mas sou sem tensão Você não é meu, e eu não sou seu E eu quero, eu quero ser eu Música Eu não sou você 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 Música Fácil, pois este é o meu jeito E eu quero, eu quero ser Eu não sou você Eu não sou você Eu não sou você Eu não sou você Eu não sou você